Equipamentos com selos de eficiência do Inmetro podem fazer conta de luz cair. Circuito Bier Gourmet tem pratos ambientados com cerveja na cidade. Nova Friburgo tem previsão de chuva para o final de semana. E ainda, Igreja Evangélica faz evento de saúde e beleza gratuito. Na nossa agenda cultural tem Banda na Praça e Blocão Rastafari agitando a cidade. O que é notícia em Nova Friburgo você vê em dois minutos, aqui no Zoom TV Jornal. Boa noite. A Polícia Militar prendeu ontem num apartamento da Vila Mariana, no Paissandu, Romulo Araújo Buti, mais conhecido como Bocão, de 26 anos. E Vinícius Almeida Quinuche, bravo de 18 anos, acusados de tráfico de drogas. Com eles havia 13 sacolés de cocaína, um tablete de maconha prensada, uma tesoura, material para indolação e dinheiro. Os acusados foram encaminhados para um presídio da Polinter, no Rio de Janeiro. A polícia chegou aos suspeitos através de uma denúncia anônima. Você pode também ajudar pelo telefone 2523-4590. E o Ministério Público determinou em ação cível pública que a empreiteira Chimansky inicie imediatamente as obras de contenção necessárias no imóvel, cujo talude apresenta risco iminente de deslizamento sobre a Avenida Nossa Senhora do Amparo, na Chácara do Paraíso. Segundo a decisão, em 20 dias as obras devem ser iniciadas e concluídas, no máximo em 120. Uma multa diária de R$ 5 mil foi estabelecida, quase a decisão seja descumprida ou atrase. E o consumidor consciente poderá para 2013 economizar até R$ 600 na conta de luz. A orientação vem do Inmetro, que propõe uma nova classificação para os eletrodomésticos. Na hora de comprar algum eletrodoméstico, já é comum o consumidor olhar o selo do Procel. Há mais de uma década, eles são afixados nos produtos após serem classificados pelo Inmetro. As letras indicam qual produto consome mais ou menos energia. Selo A garante menos consumo. Selo E, mais gastos. A gente tem a condição do consumidor, na hora que estiver comprando um produto, dar preferência para aqueles que vão consumir menos energia, que vão fazer melhor proveito da energia ao funcionar. O consumidor comprando os produtos A vai ter um melhor uso da energia para fazer aquele produto funcionar. O Inmetro vai reclassificar os produtos de selo E. Todos vão parar de ser fabricados e comercializados no ano que vem. O objetivo é incentivar a compra de produtos das linhas A e B e contribuir para a diminuição do consumo de energia elétrica no país, além de proporcionar uma economia na conta de luz. De acordo com o Inmetro, após a reclassificação, quem levar para casa um ventilador de mesa de selo E como esse, por um mais eficiente, vai economizar cerca de R$ 80 por ano. A mesma economia é aplicada a cada um desses fogões. Já quem preferir comprar uma geladeira de 250 litros de selo de qualidade A vai economizar por ano R$ 32. Aparelhos como esse freezer da linha E, por exemplo, e essa geladeira de selo C, consomem muita energia. Seu Edivar já se antecipou a reclassificação do Inmetro. A geladeira velha foi substituída por essa da linha A e ele já sente a diferença no bolso na hora de pagar a conta de luz. A gente verifica o consumo, porque a minha geladeira antiga gastava bem. Essa que a gente comprou agora, o consumo baixou bem. Graças a Deus o nível melhorou. A conta diminuiu? Diminuiu, com certeza. Segundo o gerente da loja, o cliente está mais atento e pensa mais nas despesas que cada aparelho gera na hora de comprar algum eletrodoméstico. A maioria dos clientes hoje estão preocupados com selo, em questão de economizar, em questão de energia e dinheiro. Já tive experiências com clientes que realmente voltam aqui na loja e falam que economizou em reais, 30, 20 reais. A economia, somando aí no ano, é uma economia bem favorável para o cliente. A Defesa Civil Municipal realiza no domingo, às 10 da manhã, nas comunidades Prainha e Vale do Paraíso, simulados do sistema de alerta e alarme por sirenes para desocupação de áreas de risco. O objetivo das simulações, que já foram realizadas em outras 22 comunidades, é treinar a população para saber como proceder com segurança caso as sirenes de alerta sejam acionadas em uma eventual situação de risco. Para informar as comunidades, carros sonorizados da Defesa Civil circularão pelas ruas do Vale Paraíso e Prainha. Vale lembrar que a ação conta com o apoio e participação dos líderes comunitários. Tentando sempre melhorar a autoestima do povo friburguense, uma igreja evangélica preparou para o final de semana um dia de saúde e beleza. Quem tem as informações é o repórter Vitor Siqueira. Um sábado dedicado à saúde, à beleza e ao lazer. Quem vai nos dar outras informações sobre o evento amanhã é o organizador Rodrigo Ferreira. Rodrigo, o que está programado para o sábado? Nós programamos o evento em circuitos para facilitar o atendimento. Então a gente tem uma área de saúde com teste de glicemia, atelição de pressão arterial, índice de massa corpórea. Vamos ter orientação também com fisioterapeutas e oftalmologistas. Temos o circuito de beleza com manicure, corte de cabelo masculino e feminino. Temos também uma área de orientação jurídica e atendimento psicológico e para as crianças, brinquedos, uma série de atividades durante todo o dia. Todos os serviços são gratuitos? Todos os serviços são gratuitos, atuação preventiva e com os resultados também na hora de todos os exames. As pessoas todas estão convidadas, é necessário fazer uma inscrição antes? O evento é aberto para toda a população de Nova Friburgo, gratuito, fácil de se encontrar o local também. Não precisa fazer a inscrição antes, só chegar no horário de 9 da manhã até as 16 horas. Qual o endereço? Estrada Friburgo Amparo, quilômetro 3,5, Acampamento Paraíso. Tá certo, Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Vitor Siqueira para o Zoom TV Jornal. A concessionária Águas de Nova Friburgo começa na próxima quarta-feira os trabalhos de sondagem para a interligação das novas redes de abastecimento de água em São Geraldo. Assim, o trecho entre a rua Doutor Feliciano Benedito da Costa e a entrada do bairro Santa Bernadette ficará parcialmente interditada das 7h30 da manhã às 5h da tarde, sendo liberado apenas para a passagem de veículos leves. E após um longo período de estiagem, choveu ontem em Nova Friburgo. A previsão da meteorologia é de mais chuva para o final de semana. Quem tem as informações é a repórter Camila Ramos. A frente fria que chegou no estado já vem mudando as temperaturas desde ontem. Depois de 15 dias, voltou a chover aqui em Nova Friburgo. O esperado para hoje são de 10 milímetros de chuva. Para amanhã, 31. E para domingo, 48 milímetros. A Defesa Civil informou que não há motivo para pânico, mas os moradores que estão em áreas de risco devem ficar atentos aos alertas emitidos. No momento, Nova Friburgo está em estado de atenção. Annelise? E confira agora como vai ficar o tempo no final de semana em Nova Friburgo. O final de semana será de chuva. No sábado, máxima de 17 e mínima de 14. No domingo, máxima de 20 e mínima de 13. Policiais, militares, civis e bombeiros da região participam agora no Sindicato dos Metalúrgicos de uma reunião a respeito da possível greve, que está programada para ter início no dia 10 de fevereiro, uma semana antes do carnaval. No próximo domingo, eles seguirão para o Rio de Janeiro para uma assembleia com toda a classe. As mobilizações já estão ocorrendo também através da internet, por meio de redes sociais e blogs. E hoje, no início da tarde, o governador Sérgio Cabral antecipou um aumento de 10% para toda a segurança pública. Outras informações você acompanha na edição de segunda-feira. E começou hoje na cidade o primeiro circuito Beer Gourmet. São cerca de 50 restaurantes participantes e no cardápio as Delícias da Serra preparadas com cerveja. Nossa equipe foi até um dos participantes e mostra agora uma das receitas que será oferecida durante o festival. Misturar cerveja com a culinária é atrair muitos turistas. O primeiro circuito serrano Beer Gourmet vai reunir cerca de 50 estabelecimentos entre restaurantes e hotéis de Nova Friburgo. O evento é uma ação da Secretaria Estadual de Turismo através de um repasse de 3 milhões de reais do governo federal para os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Cada restaurante está preparando um prato especial, harmonizando com uma cerveja especial, de preferência artesanal e da sua região, para que a gente possa levantar e trazer o turista para conhecer o que nós temos de melhor na gastronomia e na cerveja. Nós fomos até esse restaurante que participa do circuito para aprendermos a fazer uma lasanha de funghi com provolone e cerveja. Papel e caneta nas mãos para não perder nenhum detalhe da receita. O prato leva dois molhos diferentes. Vamos ao molho de tomate. Uma lata de tomate de 400 gramas Um dente de alho 20 folhas de manjericão 50 ml de azeite extra virgem Sal, açúcar e pimenta a gosto Bata em um liquidificador o tomate, o alho e o manjericão Cozinhe por 15 minutos em fogo brando Junte o azeite, o sal, o açúcar e a pimenta e está pronto! Agora é a vez do segundo molho, o bechamel Vamos aos ingredientes 90 gramas de manteiga sem sal 90 gramas de farinha de trigo 2 fatias de cebola 2 litros de leite quentes Sal e noz moscada a gosto Em uma panela, coloque a manteiga e a cebola Leve ao fogo baixo até que a cebola murche Depois retire a cebola Junte a farinha e vá mexendo sem parar Até obter uma cor semi-dourada Tire a panela do fogo e adicione aos poucos o leite quente, sempre mexendo Tempere com sal Volte a panela ao fogo médio e mexa constantemente até ferver Continue por 5 minutos ou até engrossar Só falta fazer o creme de funghi São 100 gramas de funghi seco 2 dentes de alho 1 colher de sopa de gengibre ralado 1.5 xícara de shoyu 1.5 xícara de cerveja 50 ml de azeite extra virgem 2 xícaras de molho bechamel 2 xícaras de creme de leite fresco E sal a gosto Antes de começarmos a montar a lasanha Que tal aprendermos um pouco mais sobre as cervejas artesanais Produzidas em Nova Friburgo Uma receita tradicional alemã De Bamberg Ela é uma cerveja de malte defumado Bem interessante O gosto dela é mais apurado? Como que é? É uma cerveja bem forte, avermelhada Tem um gosto defumado Por causa do malte que leva na sua receita Hoje da nossa receita de lasanha A gente usa, substitui alguns alimentos por essa cerveja Pronto, já está quase no fim a montagem do prato Vamos aos ingredientes 200 gramas de massa para lasanha 200 gramas de mussarela ralada 200 gramas de provolone ralado E 200 gramas de ricota amassada Para montar a lasanha É só colocar os ingredientes intercalados com os mundos Depois de 15 minutos no forno A lasanha sai pronta Agora é só servir Eu vou conversar com o Flávio um pouquinho Para ver como é a participação do restaurante no circuito Flávio, qual a sua expectativa em relação ao circuito gourmet, beer gourmet? A expectativa é grande É uma boa oportunidade De nós mostrarmos o nosso trabalho Que é um trabalho Nossa comida vegetariana Então as pessoas pensam que A comida vegetariana não harmoniza muito bem Com o vinho, com a cerveja O que é uma inverdade Na verdade, o que que harmoniza é o tempero Agora é a melhor parte da reportagem A lasanha já foi servida A cerveja é para acompanhar Flávio, faz um convite para quem está em casa Para os professores poderem vir aqui no restaurante Aproveitarem essa delícia Então, a vida da cerveja Sexta, sábado, então, hoje Sexta à noite, no festival de piso Sexta à noite, no festival de março Vale a pena apoiar e provar essa delícia E você confere agora as dicas da nossa agenda cultural Para o seu final de semana Daqui a pouco, às dez da noite Tem festa na quadra da vilagem O puxador da mangueira, Clóvis Traz a animação da estação primeira Para a verde-branca A direção informou o que menores Somente acompanhado pelos responsáveis E amanhã, às dez horas da noite Na quadra da saudade Acontece um encontro de mestre, sala e porta-bandeira Passistas e ritmistas Tudo orquestrado pela bateria Treme Terra O grupo Fato Consumado E Pichulé, intérprete do Império da Tijuca E Acadêmicos do Prado Abre a sua quadra no domingo A comunidade para lançar os protótipos Das fantasias do Carnaval 2012 A bateria Trembala, nota 10 Faz a animação E ainda acontece a coroação da rainha da escola Tudo a partir das cinco da tarde E a Imperatriz Jolaria Também abre a sua quadra no domingo Às cinco Para esquentar os tamborins Para o Carnaval 2012 O ensaio da Vermelho e Branco É embalado pela bateria Swing Total E as já tradicionais apresentações Do projeto Banda na Praça Continuam neste final de semana Quem faz o concerto para os friburguenses No sábado É a banda Euterpe Friburguense A repórter Bárbara Stork Tem as informações Acontece neste sábado Mais uma edição do projeto Banda na Praça Com a participação de Euterpe Friburguense Aqui ao meu lado Paulo Rosa Que é músico da banda Paulo, o que está sendo preparado Para esta edição do Banda na Praça? Nós estamos preparando Uma seleção de temas Populares Para agradar A grande População Friburguense E que horas acontece o evento E qual é a programação? O evento ocorre A partir das 17h30 Na Praça Demival Barbosa Moreira E nós temos uma seleção de marchas Seleção de músicas Músicas do Glenn Miller A seleção de músicas De Tom Jobim E abrindo o evento Teremos o hino De Nova Friburgo E agora para finalizar Seria possível uma palhinha Para o pessoal saber O que pode esperar para o sábado? Com certeza Nós temos aqui O Jô Que é flautista O Kleber Que é trombonista E arranjador E eles mostrarão Para vocês O que nós fazemos De música Aqui na Euterpe Friburguense Música E a sua programação Para o final de semana Não acaba por aqui Rayane Costa Tem outras informações É isso aí Bárbara O clima de carnaval Já toma conta Das ruas da cidade Aqui ao meu lado O presidente Do blocão do Rastafari Elton Júnior Elton me conta um pouquinho O que o pessoal Pode encontrar no final de semana Isso aí No final de semana A gente vai começar A nossa temporada Carnaval 2012 Com os ensaios Os ensaios populares E a gente convida Toda a participação Para participar Serem com o blocão do Rastafari Que a gente quer trazer animação Realmente para o povo Friburguense Qual que é o enredo Desse ano? Esse ano Nosso enredo é 2012 O mundo vai acabar Em samba Então a gente quer fazer Uma apologia Os acontecimentos O mundo iria acabar Mas isso com muita alegria Com muita sátira Para a gente poder brincar Realmente de carnaval A gente não quer A gente quer trazer Uma chuva de alegria Para o povo Friburguense E aí Elton Qual o público esperado Para o domingo? Isso aí Domingo a gente está esperando 4, 5 mil pessoas Que é o povo que representa A galera do Rastafari Toda a turma Que gosta de curtir o carnaval Então essa é a média Que a gente espera Obter aqui no próximo domingo É no domingo Você pode falar o horário Para o pessoal de casa? Isso aí Domingo Nosso primeiro ensaio popular Aqui na Praça do Suspiro A partir das 18 horas E a gente convida Toda a população Friburguense Para estar junto Com o Rastafari Para a gente fazer Já começando a animar Para o nosso grande desfile Na sexta-feira de carnaval E aqui também Ao meu lado O vocalista O Guto Guto me conta Como é que estão Esses preparativos É isso aí O vocalista O Rastafari Agora vai começar Com tudo Os preparativos Estão bem fortes Bem firmes Para a gente chegar Bem na avenida Na sexta-feira de carnaval Antes de finalizar Você pode mostrar Um pouquinho Do que o pessoal Pode conferir Aqui no domingo Com certeza Vamos juntos Se a terra estremecer E de repente a explosão Que a perna fica toda bamba Vamos pular e dançar É o rasta que vai passar É o mundo se acabando em samba Se a terra estremecer E de repente a explosão Que a perna fica toda bamba Vamos pular e dançar É o mundo se acabando em samba Saiane Costa para o Zoom TV Jornal E o friburguense volta a campo amanhã Para enfrentar o Bangu Na segunda partida do campeonato estadual O jogo acontece no estádio Eduardo Guilherme Às 5 da tarde E a sua torcida é muito importante E a edição de hoje termina aqui Obrigada pela sua companhia Uma ótima noite para você E nos vemos no resumo da semana TV Zoom O melhor canal de Nova Friburgo